Então tamo ai ó Sabadão Testando churrasqueira Pra quem tinha dúvida Funciona que é uma maravilha Olha ai pra vocês ver ó Batatinha, linguiça Uma carne E um salchichão Só pra fazer um teste Então tamo ai ó Olha ai pra vocês ver Oficina GTI Tamo trabalhando Vamos trabalhar o feriado inteiro Graças a Deus sempre com bastante serviço Olha ai E a 040 Tá assim ó Extremamente lenta Ó Então vamos lá Grande abraço a todos Bom final de semana, bom feriado E é isso ai